Gente, vocês estão preparados para fazer esse vestido lindo? Olha que maravilhoso. Presta atenção no que você vai aprender agora com modelagem, para você fazer um igualzinho. É claro, gente, tem os tecidos que vão ficar maravilhosos. Você pode usar em qualquer tecido, mas lembrando, fora do que eu estiver falando aqui embaixo de verde, não vai ficar feio, mas não vai dar aquele tchan, né? Que tem tecido que vem para abalar. Então, você toma cuidado com os tecidos que, às vezes, a modelagem está maravilhosa, mas o tecido que não está ajudando. Então, só aquela dica básica de amiga. Agora, vamos tirar medidas. Uau, eu estou vindo aqui, Fabiana, foi hoje mais rápido que eu. Então, eu preciso fazer o tubinho para a gente poder fazer esse vestido. Super simples. Iniciante fácil. Você começou agora, esse mês com costura, infelizmente, esse tipo de iniciante não. Tem que ter pelo menos aí um tempo mais para poder fazer, porque vai ter pence, vai ter um tanto de coisa. Então, é um iniciante que está um pouquinho mais safo nas coisas. Vamos lá. Eu preciso de um ossinho, a outra aqui, daquela respirada, para ele ficar certinho no lugar. Depois, eu vou com as circunferências, tá? Eu venho aqui, olha, com a circunferência do busto, da cintura, tá vendo? Ela e eu, dá para você ver que a cintura é lá em cima. Então, a cintura é alta mesmo, não é no umbigo. E o nosso quadrilzinho. Fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e vai medir a altura da cintura. Aí, você fala decote, a gente vai medir decote? Não, o decote é meio padronizado. Então, não tem como medir ele para ficar diferente, não. Tá bom? E o comprimento do vestido que você quer, na altura aqui da cintura, você vem aqui e acha a altura do seu quadril. Na manga, no ossinho que está aqui, a gente vem e marca até onde que é o cotovelo. E como vai ter esse lasteczinho aí na manga, a gente não mede o punho para a gente poder fazer a modelagem. Só isso que eu preciso. Agora, a gente vai ali para outra câmera para conversar um tiquinho. Essa conversa é entre eu e você. Falando o quê? Dos nossos níveis de membro. Gente, nós temos muita coisa para o público aberto, mas a gente também tem muita coisa exclusiva para membro. E quando eu falo exclusivo, é esses benefícios que a gente tem aqui. Então, três níveis. Cada nível tem seus benefícios, tá? Referente. Tem esse de R$7,99, que está lá no cantinho. Você lê o benefício, vê se é o que você quer. Depois tem esse amarelinho aqui de R$14,99. O benefício está ali no cantinho. Leia, veja o que você quer. E depois vem o azul, que é o diamante de R$19,99, que está aqui embaixo. Todos os benefícios você lê. Vou falar um benefício, que é do amarelo e do azul. Que é o PDF desse vestido, do 36 ao 56. Então, os membros gold e diamante vão receber esse vestido em vários tamanhos. Se você gosta de molde ou de outros benefícios que estão listados aqui, vem fazer parte. Eu tenho certeza que você vai amar. Do lado do inscreva, tá lá, seja membro. Vem fazer essa parte. É super simples de tornar membro, tá bom? Agora vamos colocar... Ó, peguei isso aqui, gente. É difícil, tá difícil. É essa curva aqui. Foi errada. Então, vamos lá. Vamos fazer meu tubinho base, quético, para depois a gente fazer as modificações. Hum, outra coisa. Aproveitar que o Fabiano está aqui. Amor, só faltou tirar uma medida rapidinho. Você muda para mim lá nas medidas? Agora eu lembrei que a gente tem pence. Vamos lá. Tem pence, gente. Foi olhar a foto aí que deu aquela ficha. Então, você vai medir aonde que está a auréola, a altura do busto da gente, tá? E você vai medir uma mila ao outro, que é o entre seio. Dá para a gente fazer esse recorte maravilhoso aí. Então, pronto. Segurou essa. Agora a gente pode voltar lá. Então, eu vou fazer meu tubinho. Todo tubinho que eu faço, ele não tem pence. Depois a gente coloca a pence, tá? Então, a primeira coisa, eu venho e coloco metade do valor das minhas costas. No meu caso é 18. 18 aqui, 18 aqui. Aí eu faço isso aqui, ó. Depois, a altura da cava, que é a metade das minhas costas, mais 5. Então, eu pego 18 mais 5, 23. Eu venho com 23 aqui e faço. Agora eu vou fazer todas as alturas que a gente tinha que combinar aqui. Olha, eu vou marcar a primeira altura do meu busto, olha, do mamilo. Que aí a gente já fica livre dele. Depois a altura da minha cintura, 40 e 1. Ah, que bonitinho. Depois, a altura do meu quadril, que é 20. Tá? Aqui, certinho. E o comprimento desse vestido. Normalmente, eu uso 90, esse eu vou... Ó, uso 1 metro, esse eu vou usar 90. Tô tirando 10 centímetros do comprimento. Ele fica um pouquinho mais curto. Ah, e se eu quiser fazer esse vestido comprido, muda de saia, porque ele é tubinho, ele é reto. Então, não é vazer, não. A sensação é que é vazer por causa que ele tá na metade da coxa. Mas não é vazer, não. Então, eu venho aqui fazendo ele aqui. Pronto. Agora, eu vou usar essas duas linhas pra 1 quarto do meu quadril, que é 25. Eu venho 25 aqui. Eu venho 25 aqui. Depois eu vou pra cintura, que é 19. Depois eu vou pro meu busto aqui, 22. Tá? A altura do busto é uma coisa. A linha da altura da cava é outra e é onde que eu coloco o valor do meu busto, tá? Eu venho aqui. Passo. Então, aqui tá o meu tubinho. Maravilhoso. Não tem folga de vestibilidade. Você pode olhar pra foto, você não vai ver folga nenhuma. Então, ai, mas como é que eu vou vestir? Uai, ele tem que ser certo. Se você colocar folga, ninguém vai ver sua cintura, ninguém vai ver seu busto, ninguém vai ver nada. Vai ficar enorme essa roupa. Então, ela não tem folga. É normal a ordem ficar justinha, tá? Vamos aqui pra parte de cima. Eu venho abaixo 3 pras costas, 4 pra cima. Eu sempre faço frente e costas tudo junto. Depois, eu vou fazer o decote aqui. Meu decote é metade das costas dividido por 3, que vai dar 6 aqui. Aí, eu marco 2 das costas. A partir do 2, 6. Eu faço as curvinhas aqui. Faço a minha linha do ombro. Isso aqui. Agora, nesse ponto aqui, eu vou achar a metade dessa linha, ó. Desse ponto até aqui, tá dando 19. Eu acho a metade, que é 9,5. Entro 1,5. Aí, agora, eu vou pegar a minha curva, eu vou fazer a cava das costas e da frente. A das costas é esses dois pontos aqui. E a da frente é esses três pontos aqui. Então, eu tenho cava da frente, cava das costas. Agora, eu vou fazer a pence, tá? Porque a gente vai fazer esse recorte aí no busto, a gente precisa dar a pence aqui. Nas costas, você nem precisa fazer, tá? Mas, na frente, a gente vai fazer por causa do peito. Então, vamos lá. É claro, se você quiser fazer nas costas, não tem problema nenhum. Isso vai de cada um. Então, eu pego o meu entre seio, que é 9, metade dele. E marco aqui. Coloco 3 centímetros aqui, ó. Tá? A gente não faz na saia. Fabiana, abre pra nós aí, pra gente ver aqui. Pra o pessoal entender que na saia não tem pence. E a pence é só no busto, tá vendo, ó? Ainda mais que ele é feito de renda de malha. Então, vê, você não tem pence aqui. Não tem pence na parte de baixo, só tem pence nessa parte de cima. Aproveita pra me dar as costas aí, bem grande. O pessoal vê. A mesma coisa as costas, ó lá. Você não tem pence em lugar nenhum. Tá? Porque renda, independente se ela é de algodão, se ela é poliéster, se ela é de malha, não tem pence. Então, eu venho aqui e faço. Venho aqui e faço. Agora eu faço essa linha. Eu coloquei 3 centímetros aqui. Eu tenho que colocar 1 centímetro e meio em cada parte. 1 e meio aqui. 1 e meio aqui. Faço isso aqui. E o que acontece? Eu vou mexer com a frente, não. Vou mexer com as costas primeiro, porque a gente trabalha com o mais simples. Depois a gente piora pra vocês. Eu vou passar tudo que é costas aqui. Depois a gente faz a frente, porque aí dá tempo pra você pensar, refletir. Eu vou passar antes de tudo. É costas aqui, ó. Só prestar atenção onde eu tô passando. Não vou passar no vermelho, eu vou passar no azul. Tá? Vou fazer essa parte aqui. Venho e desço. E aqui. Vocês viram que no meio da cintura tem uma rendinha pequenininha, caso você quiser colocar pra separar. Tá? Isso aí é opcional, porque às vezes você vai comprar o tecido e não acha a renda que combina com a cor que você quer. Então aí fica a gosto seu, se você vai querer realmente fazer ou não. Eu vou tentar procurar, né? Parecido e tal, mas... Vamos ver. Eu vou cortando aqui. Enquanto eu vou cortando, vê se vocês já deram o like. Olha aí do ladinho, bonitinho, embaixo do vídeo, no cantinho. O seu like já apareceu aí. Se não, já dá um like. Pode dar o like enquanto o vídeo tá passando, viu? Não precisa parar o vídeo pra dar like, não. Aí eu venho aqui e vou fazer as costas dele. Olha, o vestido ele não tem bojo, tá? Mas se você quiser colocar bojo, você se tem à vontade. Eu venho aqui. Fazer isso aqui. Por que que eu mexi com a cintura, né? Que eu marquei? Porque se você quiser inteiro, você faz inteiro. Se você quiser separado, você faz separado. No caso ali, ele tem essa fitinha de renda. Então, se você quiser usar fitinha, você ainda tem que tirar um centímetro de cada lado, dependendo da largura da fitinha, pra ficar um vão. Então aqui tá as costas, ó. Costas. Aí aqui, olha, como vai ser zíper, então é meio das costas, meio das costas. Aí tá vendo ali aquela parte das costas? Eu esqueci de marcar aqui. Deixa eu voltar. Venho, coloco no lugar. Vou marcar metade da minha cava aqui, ó. É com ela que a gente vai trabalhar. Então, tá aqui. Metade das minhas... Da minha cava. Aí eu venho e faço aqui. Tá? Porque isso aqui, olha, é desse jeito. Ele não tem essa parte. A manga, ela tem elástico lá na cabeça dela. Depois, quando estiver na frente, Fabiana... Eu acho que até essa aqui dá pra ver o branco do elástico passando por dentro. Você pode abrir bastante? Isso, bacana, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Bem onde seria a alça dessa manga, o branco ali, destacando o elástico. Elástico passando. Eles estão usando elástico vermelho? Não estão usando elástico vermelho. Eles estão usando o quê? Elástico branco. Então, você tá falando assim, ai, vai ficar aparecendo... Eles estão vendendo essa roupa desse jeito. E vende igual água. Então, vocês ficam de olho. Mas eu preciso do... Né? Da cava aqui pra fazer a manga. Isso aí não mudou nada, não. Vem aqui. E vou fazer, ó. Minha cava aqui tá dando... 21,5. Isso aqui depois eu vou jogar fora, mas eu preciso do valor da cava. Mesma coisa. Qual que é a largura que você vai colocar aqui é o tanto que você vai tirar. Eu não vou tirar nada, porque eu nem sei se eu vou precisar usar. Não sei como, dependendo do tecido. O babadinho aqui a gente tira. O babadinho é 10 centímetros. Tá? Se for renda, você sabe que tem tudo forrar. Então, você sabe que essa saia, a gente tem que fazer uma menor. Eu não faço. Eu só dobro isso aqui e corto pro forro, que é mais prático. Então, vem aqui. Faça aqui, ó. E agora você fala, tá. E o babadinho? Quanto a gente vai colocar aqui? Então, costas. Dobra do tecido, babado. Babado é o único que não tem costura, né? Então, fica ridículo. Então, a gente vem aqui. O máximo que ele pode ter é as duas costuras laterais ou uma costura única no meio das costas. Eu venho aqui colocando. Eu puxo aqui. Todo nosso babado a gente faz com o mínimo, não é? Qual que é o mínimo? Quinze. Então, daqui pra cá, vou colocar quinze centímetros. Quinze aqui. Quinze aqui. Faça aqui. Então, já coloquei folga no meu babadinho. Aí, vamos lá. Fazer a contabilidade. Aqui é uma vez na dobra do tecido. Aqui duas vezes no tecido principal. Duas vezes no tecido de forro. A mesma coisa aqui. Duas vezes tecido principal. Duas vezes tecido forro. Agora, eu vou cortar. Essa parte a gente joga fora. Eu mantenho a numeração que eu vou fazer a manga dela ainda. Mas, enquanto você zapeia por aí assistindo a gente, nas playlists e tudo, confere se os vídeos que você está assistindo, você está dando gostei, hein? Confere se está dando aqui também. Confere também se você é inscrito, hein? Às vezes, você nem é inscrito, vem aqui todo dia e descobre que não está nem inscrito no canal. Já escreve. Aqui, vou cortando. Corto aqui. Então, essa parte aqui, a gente já tem. Tá? Ó. Mesma coisa. Aí, vem o forrinho aqui, bonitinho. Essa parte aqui, eu vou deixar no cantinho. Depois, eu volto. Agora, o Fabiano vai mudar para a frente e vai abrir para a gente ver. Essa frente, gente, era bem simples. Vou repetir. Não tem bojo. Quero colocar bojo. Você coloca bojo. Fabiano, abre para nós, Fabiano. Para a gente ver o peito da moça. Então, nós vamos fazer esse recorte aí do peito. Lembrando, ó. Dá para ver onde que não tem cabelo dela, elástico branco lá passando. A manga não fica em cima do recorte, tá? Então, a gente sabe que aquele recorte ali da pence não vai ter manga ali. Então, você não precisa desse sofrimento. Está vendo que a pence é só no bojo? Então, fica fácil da gente fazer essa roupa agora. A gente já enxergou. Agora, a gente vai colocar em prática. Olha lá. Então, aqui, olha. Para lembrar aqui, gente. Quando eu falo bojo, não é só o bojo que é aquela parte do sutiã lá, não. É a parte do recorte que também está no peito. Isso é a parte do bojo. Onde que tem esse recorte. Eu vou mostrar aqui no molde, mas a gente chama aquilo de bojo também. Se você quiser colocar bojo naquele espaço do bojo ali, fica à vontade. Às vezes, a pessoa se perde e fala, o que essa mulher está falando? Às vezes, não sabe o nome do que é. Aí, tem que explicar. Vem aqui, ó. A metade, porque é aqui que começa, né? Vem aqui no meu ombro, descubro a metade do filhote de Deus. Então, aqui nós temos 13, a metade é 6,5. Aí, eu venho para cá, ó. E faço o recorte dele. Aí, lembrando, gente, que essa parte aqui não vai ter. Mas como é que eu vou descobrir? Vocês lembram que a gente tem a circunferência do busto. Então, eu preciso do meu busto. Dividido por 8. Então, eu vou pegar 88 dividido por 8. Eu tenho um busto 88. Esse 8 não tem nada a ver com o meu busto. É da fórmula. Aqui vai dar 11. Eu pego 11 e tiro 4,5. Também é fórmula, também é fórmula. Dá 6,5, que é daqui do mamilo para fora, para a gente fazer a circunferência. É com ela que a gente marca aqui. Vem aqui 6,5. É porque eu preciso desse desenho do peito. É um desenho fiquitício? De acordo com a literatura, É o jeito que você achar mais simples e mais rápido, tá? É claro que você pode trabalhar com gambiarras. Mas para você trabalhar com isso, para vender, gambiarra não é bom, não. Então, meu peito planificado, ele seria isso aqui, ó. Tá? O que acontece? O decote, teoricamente, ele vinha aqui. Ele vai subir 2 centímetros, tá? Vai subir 2 centímetros dele aqui. Então, subir 2 centímetros, que é onde o negócio do peito vai vir, tá? Então, ele tá aqui, bonitinho, e é daqui que ele vai vir. Ele vai vir com a alça dele bonitinha e tem a parte do nosso peito. Então, eu tenho ele aqui, e tem essa parte aqui de baixo, tá vendo? Essa parte aqui, ela que vem me ajudar a vir fazendo isso aqui, ó. Ela vem, tem que fazer o desenho do peito, ó. Os dois. Vem aqui, só que ele não faz o círculo, ele segue reto. Então, se não ele segue reto, é. Vou botar aqui. E faz isso. Ele fez desse jeito. Abre pra nós de novo, Fabiano, que a pessoa, eu quero que a pessoa enxergue isso. Eu não sei se tinha foto do peito mais pertinho, porque esse aqui é da rua mais inteira, você tem? Só do peito? Tá vendo, ó? Ele vem, vem lá de baixo e segue reto. Tá? Ele vai fazer esse desenho pontudinho aí na frente. Obrigada, que foi maravilhoso. Tem esse recorte e tem a parte que a gente precisa. Então, valeu, gato. Aí, vamos lá. O que acontece? Como ele vai ter pence camuflada, por causa desse desenho, a gente tem que fazer também. Não é por causa do decote. Normalmente, esse tipo de manga, ele a gente faz reto aqui. E a gente já entra uma pence camuflada, porque ele fica muito bambu. A gente já vai entrar uma pence camuflada aqui, tá? Nessa linha aqui, a gente vai entrar dois centímetros. Aí, de lenda, a gente vai entrar nas costas. Você pode entrar nas costas, porque não vai influenciar muito, dependendo das costas. Ou colocar um elástico, tá? Então, eu tô tirando dois centímetros. E vou fazer aqui a nossa curva. Vou beber só um pouquinho de água aqui, rapidinho. É agora que eu fiz isso. A gente vai fazer esse desenho ali do coração. Você pode vir aqui, ó. Fazer desse jeito, se você quiser. Tá, ó. Vou fazer um aqui. Quero mais ou menos. Você pode vir fazendo ele assim, ó. Pra ele ficar no peito. Ó, fazer assim. Tá vendo? Igual eu falei com você. Ele não fica aqui. Lá tem a alça, ele tá aqui. Só que ele não tá aqui terminado, né, gente? A gente tá fazendo um peito. O que que acontece quando a gente faz um peito? A gente tem que fazer pence aqui. Três centímetros pra cada lado, ou três de um lado só. Você escolhe. Aqui eu prefiro do jeito que tá, e eu prefiro tirar mais pra cá, ó. Vem aqui. Tô tirando três aqui. Você pode escolher tirar de cada lado. Só que como ele tá muito baixo, ele vai dar um defeito. Então, a gente tem que já acertar esse defeito aqui. Pegar a régua. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar mais juntinho no peito. Se eu não fizer isso, essa pence camuflada, filhote, não funciona. Já tô fazendo uma aqui. Tem que fazer uma para este bojo. Aí, de lente, se eu quiser fazer mais baixo aqui, faça piloto, tá? Porque a mulher tá lá em cima, ó. Ela é o que tem mais peito que eu. Essa pessoa que tem menos peito, ela é bem peituda. Então, a sensação do peito dela é grande. Se eu fizer bem mais pra baixo, e se você tiver muito peito, vai ter peito pra tudo quanto é lado. Então, você toma cuidado. Então, essa parte aqui, a gente vai cortar, e depois eu vou ter que alinhar e acertar ela, olha. Desse jeitinho aqui, pra ficar legal. Só que aqui, ó, eu não vou precisar. Então, vocês podem ver, ó, que já tá reto aqui. Essa parte aqui, eu já não uso. E eu corto esse pedaço. Ele vai ficar menor de qualquer jeito. E ele vai, na hora que fechar aqui, ele diminui aqui e acerta. Pra gente, tá? Vou deixar quieto. Ali não tem que fazer mais nada, só tem que acertar. A gente vai marcar aqui o babado. A gente já faz o babado daqui, a gente fica lá em cima na hora de a gente cortar. Então, o babado é 10 centímetros. Vem. 10 centímetros. Agora, eu vou cortar o meu papel aqui, e vou aumentar o meu babado. Porque eu vou começar a cortar, e quando eu começar a cortar pra cima, eu já acerto. Vem aqui. E agora, eu puxo pra cá. Puxo pra cá. Coloca aqueles 15 do babado. Então, vem aqui, ó. Dobra do tecido. Babado frente. Uma vez. Aí, agora eu corto, e a gente vai só tirando. Eu cortei ele. Agora, essa parte aqui. Dobra do tecido. Dobra do tecido frente. Quando eu falo bojo, gente, eu falo essa região do peito, tá? Bojo da roupa. É essa parte aqui. Não só o bojo de colocar pra dar aquele volume, ficar bonito. Porque, às vezes, a pessoa não quer usar sutiã, mas quer ter um bojo na roupa. Ela pode colocar um bojo na região do bojo. Entendeu? Frente, uma vez. Essa parte, uma vez. Essa parte, eu tô falando uma vez, né? Tecido principal. E uma vez tecido de forro. Uma vez tecido principal. Uma vez tecido de forro. Aqui, já são diferente. Aqui, são duas vezes tecido principal. Duas vezes tecido de forro. Duas vezes tecido principal. Duas vezes tecido forro. Aproveitar que ele tá aqui antes de cortar. Vamos fazer o quê? O fio do tecido, tá? Ó. Fio do tecido do bojo. Fio do tecido desse bojo aqui, ó. E a gente consegue. Antes de cortar, a gente tem que fazer a manga. Eu vou fazer na cava normal. Porque, como aqui vai ter elástico, esses dois centímetros que eu entrei aqui, não vão fazer mal pra minha roupa, não, tá? Aqui também é 21,5, ó. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui, ó. Desse jeito. Aí, você lembra que essa parte tem o vermelho, né? Ó. Essa parte já. Faça assim. Como essa parte não pode ter pence, então, eu corto essa parte. Entendeu até aqui comigo, gente? Vamos lá, ó. Aí, eu venho. Pego. Faço aqui. E faço a limpeza agora. Coloco ele aqui. Essa parte fica assim. Aí, se eu não quiser que ele fique no peito, ele fique mais arredondado pra cá. Gente, isso é com cada um, tá? A gente trabalha com o desenho aqui do peito. Mas, se você quiser fazer ele mais ajustadinho aqui, também pode. Porque a gente tá trabalhando com o desenho. Só que agora, a gente tem que cortar. Vou pegar aqui até o papel. Vai me ajudar? Eu vou precisar de um remendo aqui. Aí, eu venho. Eu vou cortar aqui, ó. E vou cortar aqui. Aí, vocês podem ver, ó. Tirei. Tiro aqui. Tiro aqui. Pra quê? Pra que ele faça isso. Só que na hora que ele faça isso, ó. Olha onde que ele vai fazer. Tá vendo que vai faltar? Eu venho. Dou aquela colada básica. Cadê o meu turex? Pra vir aqui. Aí, agora, eu acerto. Ele vai ficar desse jeito, ó. Olha o tanto que ele tinha perdido. Olha o tanto que ele tá ganhando agora. Faz a mão ou pega aqui. E aí, você vai fazer o desenho aqui mais ou menos do peito de novo. Aí, na hora que eu fechar, olha. Fechou, fechou. Aí, ele vai tá no tamanho certinho. Então, não adianta fazer só a pence camuflada. A gente tem que acertar. Porque ela vai fazer uma parte da roupa ficar com comprimento diferente. Então, pego essa parte. Eu vou pegar esse 21,5 aqui. Porque eu vou precisar dele pra fazer a manga. Vamos lá pra manga. Venho aqui. Sobro. Sobrei. Vou fazer a linha aqui pra mim. A manga, pra ficar daquele jeito, é 30 centímetros. Então, eu já marco os 30 centímetros aqui. Venho, ó. Tá? Fiz. Agora, eu vou fazer a cabeça. Aqui é a frente. Então, a cabeça começa com a frente. Vou pegar, ó. 21,5 multiplicar por 0,6. 21,5 vezes 0,6. Dá 12,9. E a gente trabalha lá com 13. Olha a anelatrônica aí, gente. Os benefícios do gold. Do clubinho e do diamante. Gente, quem gosta de molde, ó. Vou marcar 13. Esse aqui vai sair molde, hein. Sábado. Já tá aí. Bonitinho. Todinho arrumadinho. Pra quem gosta de usar molde, usar. Então, aqui, ó. Coloquei 13. Agora, eu vou fazer o telhadinho. Vamos lá pras costas. Deixa eu pegar as costas aqui. Tá vendo que frente e costas são iguais? Então, não vou fazer nada. Eu uso o mesmo número. Mas, se o seu der diferente, tem que somar os dois e dividir por dois. Então, 21,5 aqui. 21,5 aqui, eu divido por dois pra achar a frente. 21,5 dividido por três pra achar as costas. Eu vou fazer a minha linha. Faço a minha linha aqui. Vamos lá. 21,5 dividido por dois dá 10,75. 21,5 dividido por três dá 7,16. Então, eu vou marcar 7 aqui, tá? 7, de baixo pra cima. Vou marcar 11, de baixo pra cima. Vou fazer a curva. Aqui. Bem legal. A gente tem esse PDF dessa régua, tá? Lá no site. Lá no site também tem muita coisa falando do canal, falando dos membros, falando de tudo. Então, se você quiser saber mais da gente, vai no site. Tem a minha costura.com.br. Aqui na barra, tabelas, ele tem lá, né? A parte, o PDF desse tamanho, o tamanho certinho, tá? Então, eu fiz aqui, bonitinho. Como eu falei com vocês, não precisa de punho. Faço isso aqui. Faço isso aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar folga pra cabeça e pro punho. A folga, a gente pode colocar o tamanho que vocês quiserem folga, tá? Eu, pra mim, eu vou colocar o mínimo. Que é igual o mínimo dessa moça aí. Mas não significa que vocês não possam colocar mais do que eu vou colocar aqui. Então, eu acerto aqui. Ok. Vou dobrar o contrário, sabe por quê? Porque eu preciso de tamanho, de altura. Eu venho... Agora, eu vou colocar o mínimo, tá? O mínimo é cinco pra cada lado. Ou dez no total, ó. Cinco pra cá. Cinco pra lá. Aí, vem cá. Cinco. Cinco. Agora, corta, abre os dois. Eu venho aqui, olha. Coloco. E aí, vamos lá. Normalmente, a gente podia fazer só isso aqui, né? Só que, pra passar elástico, é bom a gente colocar aqueles três centímetros pra deixar ele mais alto. Então, é o que a gente vai fazer. Só vou cortar aqui. Que eu vou dar mais papel pros lados, pra gente fazer desenho. Nem precisa ter cortado aqui, não. Mas, já viu, né? Vamos lá. Aí, aqui, ó. Venho. Vou refazendo essa cabeça aqui, ó. Aí, eu tenho uma cabeça pra colocar elástico. É claro que um pedaço vai estar costurado. Mas, o outro pedaço vai sobrar pra eu colocar. Elástico aqui. E o outro pra costurar na blusa. Do vestido. Então. A gente tá aqui. E na hora de colocar o lastex, o elástico que você tem, cinco centímetros é o normal. Mas, nesse caso, ele tá colocando oito, tá? Pra ele ficar mais cheinho, assim, mais com esse babado. Então, oito centímetros é essa distância pro elástico. A gente aproveita aqui com o fio. E a gente corta duas vezes. Vocês viram que babado e manga não tem forro. Então, a gente não forra. Mas, os outros pedacinhos estão aqui. Toma cuidado pra vocês não perderem os pedacinhos. Estão aqui livres e maravilhosos. E eu só tenho aqui, gente, a agradecer a vocês por terem ficado até o final. Se vocês estão me ouvindo, não pulem nada. Se pulou, volta e assiste tudo de novo. Porque pode ter alguma coisa que você perdeu aí de informação. E tudo que eu falo aqui é importante, tá? Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tem a costura. Vamos ver como é que vai ficar na malha de renda. E até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.